A campanha Doi Livros Escreva Histórias é uma iniciativa do grupo Bandeirantes de Comunicação para a Feira do Livro de Porto Alegre. Um conjunto de 10 filmes chamado As Traças foi feito para divulgar a ideia. O bate-papo com quem faz parte dessa produção você confere agora e os filmes ao longo da programação da emissora. Em função do sucesso da campanha que a gente iniciou no ano passado e nesse primeiro momento conquistamos 3 mil exemplares de livro, nós resolvemos este ano voltar com a campanha em novo formato, trazendo o conceito, uma brincadeira com as traças. Bom, essa campanha visa mais uma vez fomentar a doação de livros para que as pessoas que vão até a Feira do Livro deixem um livro usado, um ou dois ou mais, e aproveitem para comprar seus livros novos, renovar sua biblioteca. É essa a intenção. A gente chegou no raciocínio que deixando um livro guardado na estante só vai estar fazendo o bem para as traças. Os personagens tinham que ser bem ímpares, bem cômicos. Acabamos escrevendo 40 roteiros e foi até difícil a gente selecionar os 10 que foram filmados. A gente começou a fazer um teste de elenco bem extenso. O que é só desse livro? Meio sem sal. Eu queria uma fantasia engraçada para fazer isso, que apareceu o rosto dos atores. Eu tinha um capacetinho, mostraram algum desenho, assim, que tinha mais ou menos a ideia deles. E era engraçado, assim, porque tinha muito... a gente conhece a traça, geralmente vista de cima, ou na parede, alguma coisa. Então, só conhece as costas dela. Foi muito difícil conseguir a parte da frente. As pessoas podem deixar os livros em dois pontos. Num ponto de arrecadação na sede da Band, no Morro Santo Antônio. E durante toda a Feira do Livro, na frente da Casa da Band, na Praça da Alfândega. Música Música Legenda Adriana Zanotto